A Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá está esclarecendo a população por conta de um vídeo que está circulando nas redes sociais dizendo que tem novos radares de fiscalização na Avenida dos Trabalhadores. Mas olha só, as câmeras que aparecem nesse vídeo são exatamente essas que ficam atrás das placas de sinalização aqui na Avenida dos Trabalhadores, próximo da Avenida das Torres. Na verdade, a CEMOB está esclarecendo para a população que essas câmeras são da segurança pública. Para monitorar o movimento aqui da Avenida e possíveis delitos, possíveis infrações que aconteçam aqui na Avenida. Mas olha gente, não é um radar de fiscalização. Inclusive a CEMOB diz que todo lugar que houver um radar de fiscalização vai ter também uma placa avisando também com a velocidade permitida no local. Então esse vídeo que está circulando aí é fake news, viu gente? Não é radar, é somente câmera da segurança pública. Mais detalhes? Fique ligado com a gente aqui, viu? leia-agora.com.br